Música 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 A gente vai ficar lá do tubo? Não, a gente não chega nesse tubo aqui não Música 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 Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Wild Life Ceará, eu sou o Thiago Castro, eu sou a Laís Regis, eu sou o Gotardo Vasconcelos e hoje é dia de exploração aqui na Serra da Conceição, vamos passar 24 horas mostrando um pouco dessa região aqui para vocês. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Música Música Nós estamos com 30 minutos de trilha agora, essa é a terceira parada, está muito mais demorado do que o normal, está todo mundo levando mais peso, porque eu vou passar 24 horas aqui, então eu estou com 2,5 litros de água, os meninos estão com 2,5 litros e 3, o clima também está muito quente, o período chuvoso está acabado, Então acaba que tem menos umidade no ar e a gente se cansa mais na medida que vai subindo. Nós já estamos a mais de 100 metros de altitude, já dá para ver calcaia aqui ao lado, lá no finalzinho a gente consegue ver o mar e a gente vai demorar mais uma hora de trilha mais ou menos para chegar. Música Música A gente vai dar uma parada aqui, o Laís e o Gotardo vão ficar esperando um pouquinho e eu vou dar uma continuada, vou andar mais uns 100, 200 metros sem mochila, Porque realmente está muito pesada, e aí a gente está pegando a subida constante, então está muito indo. A gente, praticamente numa reta, a gente subiu aí quase 200 metros de altitude, então eu vou continuar agora sem a mochila e daqui a pouco eu retorno, vou ver o que é que tem um pouquinho mais a frente. Música Há dois meses atrás isso daqui tinha água descendo pelo ladrão. Música Agora só tem alguma coisa brejada por ali. Música Ah, isso era um cacto onde eu meti a mão. Música Agora eu vi. Música E... Bom, vou voltar alertar a Laís e o Gotardo. Deve ter alguma coisa de água ali em cima, mas provavelmente a gente vai ter que filtrar. Vamos lá, vou voltar. Música 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 É isso aí. Depois de 250 metros de caminhada, a gente conseguiu encontrar aqui um pequeno córrego e deu para dar uma refrescada importante na gente, porque eu, por exemplo, levanto 35 quilos de equipamento e é uma subida muito íngreme, isso tira toda a nossa energia, superaquece, encontrar um córrego com água gelada, a água está bem fria, é um presente, é muito bom, eu estou me sentindo em casa. A minha audiência está ginástica. A minha audiência está ginástica. Quase duas horas de subida para a gente subir até um quilômetro. Então, muito peso e está um pouco nublado. Laís e Gotardo foram explorar uma árvore ali mais à frente para ver se tem área de camping ali de perto, algum corpo d'água ou um resto de corpo d'água, mas, óbvio, pesado, bem pesado. Mas também a gente chegou bem tarde, então, estão indo ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Já varou ali. Já cortou a casca embandadeira. Mas tem a outra embaixo. E aí, se inscreva no canal. 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 Já estamos aqui no local onde vamos passar a noite. E aí, se inscreva no canal. 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 São aproximadamente 4h20 da manhã da madrugada E tô dividindo barraca com gotado E a Laís tá com a barraca aqui na frente Depois de um dia onde nublou, mas Grande parte das horas fez sol, bastante sol Choveu a madrugada toda, chuviscando Não chegou a molhar a barraca por dentro Mas incomoda porque fica Pinga, para, pinga, para Já consegui cochilar alguma coisa Descansar um pouco Esse é aquele horário que a gente tem Pra dormir até 6h30, 7h, 7h30, por aí Aí depois a gente faz um café Arrumar as coisas e vai embora Messias O quê que nunca Em ? Tira Tima En Tima 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 Ai Tima Tima O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Nós estamos passando agora na trilha, nós acabamos de ver esse ninho. Ele... essa noite choveu muito, ventou. Então, provavelmente, ele estava aqui em cima nessas árvores, e caiu ao longo da noite. É... Eu não sou ornitóloga, né? Eu não conheço também as aves, a ponto de dizer qual espécie, de que espécie é esse ninho. Mas nós podemos ver que é um ninho pequeno e que a abertura do ninho também é pequena Então é uma ave provavelmente de pequeno porte Além de ser a casa de um pássaro, esse ninho funciona como um micro-habitat Você consegue ver que ele é úmido, que tem muita coisa Por exemplo, aqui eu já estou vendo um emboazinho Deixa eu pegar ele na mão Então, além de servir de casa para uma ave, serve de casa para invertebrados, para fungos, para bactérias, para muitos outros organismos Mostrando a importância de um ambiente preservado, para que haja uma grande diversidade de espécies Laís, nesse caso, esse ninho serviria para mais alguma coisa depois dele ter caído? Provavelmente não Então, para nós que fazemos atividades outdoor, é interessante porque se ele estiver mais sequinho A gente pode utilizar ele como mecha para iniciar uma fogueira Então, imagina que a gente está passando e encontra o ninho descaído, obviamente sem ovos nem nada A gente pode utilizar ele para fazer uma mechazinha e já está praticamente pronto Se ele estivesse com ovinhos, o ideal seria você colocar em outro local alto Porque os pais iriam procurar pelo ninho ao voltar, se ele por acaso tivesse saído Mas nesse caso, como ele estava no meio da trilha, ele não seria utilizado porque já estaria em um local muito exposto Então seria perigoso para a ave utilizar aquele ninho naquele local Então ele provavelmente iria construir um outro ninho em vez de reutilizar esse que foi caído Coloca ele aí em alguma árvore, né, porque a gente já está indo embora Tem que colocar aqui no canto, porque mesmo que o ninho em si não seja reutilizado Ele pode tirar Essa palha pode ser reutilizada, então ele pode tirar daqui Até porque tem outros moradores, né, além do pássaro, que é o ex-inquilino Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Música Bom pessoal, estamos encerrando aqui a exploração na Serra da Conceição Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Não esquece de acessar nossas redes sociais O Facebook e o Instagram da Wildlife Ceará E também não esquece de se inscrever aqui embaixo Deixar o like para ajudar bastante esse trabalho que a gente faz Relacionado à natureza, sobrevivência e atividades outdoor, tá bom? Novamente, muito obrigado por terem assistido esse vídeo E... Vamos para a natureza! Música 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 Música